Deus, hoje é segunda-feira, Pai, dia primeiro de julho, e eu inicio esse novo mês sempre em busca de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, pelos livramentos e ensinamentos, que possamos ser pessoas melhores a cada novo dia. Hoje, entrego meus planos e sonhos em Tuas mãos, confiando que Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ah, meu Pai, como é bom sentir que nunca estou só, pois tenho a certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. Te peço, Deus, que me conceda a força e a sabedoria necessária para seguir sempre em frente e jamais remoer o passado, aproveitando cada oportunidade para crescer e aprender que a prosperidade não se limite apenas aos bens materiais, mas que se manifeste também em saúde, amor, paz e alegria em nossas vidas. Livra-nos de tudo aquilo que não provém de Ti, e que esse mês de julho seja repleto de bênçãos e da Sua doce presença em minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.